Dando seguimento às atividades do 25º CICUSP, a gente tem uma sessão agora para falar sobre caminhos na ciência. Vamos começar a compor a mesa. A gente vai chamar a professora Alícia Kowaltovski, do Instituto de Química da USP. Professor Inácio Poveda, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Glauco Abix, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da Universidade de São Paulo. E a coordenadora da mesa, professora Patrícia Brum, da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. A nossa mesa é convidando a professora Alícia Kowaltovski. A professora Alícia, ela é professora titular do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Atua na área de bioenergética, transporte e estado redox mitocondriais. Muito obrigada pelo aceite, professora. A palavra é sua. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer muito grande para mim estar aqui, apresentando para vocês um pouco do que eu faço na minha carreira científica. Então, eu sou professora do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química aqui na USP. E se eu fosse fazer uma apresentação tradicional da minha trajetória em ciência, seria mais ou menos essa. Eu comecei o meu treinamento científico ainda no segundo grau. Na verdade, eu fiz colégio técnico em bioquímica. Impressionantemente, com 14 anos de idade, eu já sabia o que eu queria fazer na vida. Eu já fiz bioquímica, que é o que eu faço até hoje. Depois eu fiz graduação em medicina. Eu estava interessada na bioquímica de pessoas. E no primeiro ano de faculdade, eu fiz uma pergunta em sala de aula, que devia ser boa. Porque o professor daquela aula, que era o professor Aníbal Versesi, me falou que ele só podia responder isso no laboratório. Me convidou para lá e eu acabei ficando como aluna de iniciação científica. O Aníbal é muito esperto. Ele sabe escolher as pessoas que gostam de ciência. Aliás, escolham bem seus orientadores. Escolham orientadores que são excelentes cientistas, mas também excelentes pessoas. Não no sentido de ser bonzinhos, mas no sentido de fomentar a carreira dos seus estudantes. Eu acho que isso é superimportante. Depois disso, eu fui fazer doutorado. Também fiz doutorado com a Aníbal. Continuei meus estudos de iniciação científica. Mas também com estágio na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. A bolsa com um pedaço fora, a bolsa sanduíche, o BEP de hoje, já existe há muito tempo. Já existe desde o século passado, quando eu estava aí, e a gente fazia isso também. Eu fiz meu pós-doutorado em bioquímica na Oregon Graduate Institute. É um instituto só de pesquisa mesmo e pós-graduação nos Estados Unidos. E aí eu voltei, virei docente aqui na USP, no ano 2000, e sou docente até hoje. Trabalho com ensino, com pesquisa e com extensão, como todos os outros docentes. Isso é muito formal. Agora eu quero falar um pouquinho da trajetória específica de pesquisa, de uma maneira que eu acho mais interessante, que é o que eu descobri. Porque eu acho que quando a gente está falando de ciência, onde a gente fez, qual é o título, é menos importante do que o que você descobriu. Então, bem resumidamente, na minha graduação e pós-graduação, que foram feitas junto ao mesmo grupo, eu estudei mitocôndrias. Mitocôndrias são a fonte de energia das nossas células. E mitocôndrias têm um processo, basicamente, em que elas explodem e deixam de funcionar, que chama transição de permeabilidade mitocondrial. Isso acontece em situações, geralmente, anormais, em situações de doença, e faz com que a mitocôndria deixe de funcionar. Eu queria entender o que estava acontecendo com a mitocôndria nessa transição de permeabilidade mitocondrial, e quais eram os mecanismos que isso acontecia. E esse esquema complicado aqui, que vocês não precisam entender, é mais ou menos um resumo do que a gente descobriu durante a minha iniciação científica e doutorado, que era que essa explosão mitocondrial acontecia por causa de radicais livres dentro da mitocôndria. Isso é muito importante porque, até hoje, terapia para doenças que envolvem esse processo envolve prevenir a formação desses radicais livres. Já no pós-doutorado, eu estava um pouco cansada em estragar mitocôndrias, em mitocôndrias que estavam explodindo e deixando de funcionar. Eu queria proteger tecidos, em vez de estudar processos que lesavam esses tecidos. Então, eu fui estudar outro tipo de transporte na mitocôndria, que era transporte de potássio. Na verdade, tinham descoberto recentemente que canais para potássio na mitocôndria podiam proteger corações contra danos do infarto. E eu queria entender como que eles protegiam, quais que eram os passos em que eles protegiam. E, de novo, mais um esquema bem complicado, que eu não vou explicar, mas a gente pôde descrever esses mecanismos, e, descrevendo esses mecanismos, a gente descreve vários passos em que a gente pode interferir e melhorar a lesão depois de um infarto cardíaco. E aí, como docente, como professora já, eu fiz muitos estudos diferentes, mas todos eles, mais ou menos, têm a mesma linha, que é entender como que uma dieta, como que um animal ou um ser humano comer de maneiras diferentes, vai alterar o metabolismo energético, e como que essas alterações de metabolismo energético vão mudar o que vai acontecer em uma doença, principalmente doenças relacionadas à idade. Então, a gente tem um esquema aqui, um de muitos esquemas do laboratório, que é de uma estudante do laboratório que está estudando como que comer uma dieta rica em gorduras faz o seu fígado ficar mais gorduroso, e qual que é a consequência desse excesso de gordura no fígado para doenças do fígado. O que isso pode causar em termos de doenças do fígado. E, de novo, centrado em mecanismos. A gente quer entender quais as moléculas envolvidas nisso, porque quanto mais que a gente entende dessas moléculas, mais a gente tem alvos para poder fazer terapias para essas doenças. Então, de um modo bem geral, eu estudo o metabolismo energético. Eu estudo as reações bioquímicas que acontecem dentro da gente, que transformam moléculas da nossa dieta e do nosso corpo para fazer energia. Metabolismo energético é uma área enorme. Isso aqui é um mapa metabólico resumido das reações que estão acontecendo dentro de cada um de nós neste exato momento. Eu espero que isso seja fascinante para vocês, porque, se não for fascinante para vocês, desistam de ser cientistas, porque todo mundo devia ser fascinado por todas as áreas da ciência, e tudo isso acontecendo dentro da gente é realmente uma coisa maravilhosa. Fora a ciência, eu aprendi algumas coisas de como ser cientista, que são, na verdade, bem simplistas, mas eu acho que valem a pena se falar aqui. A primeira coisa de ser cientista é ser sempre curioso. Aquela curiosidade de criança não pode ser perdida. Isso é bom. O ser humano é naturalmente curioso, e a gente pode fomentar isso na nossa profissão pelo resto da vida. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, leia muito, leia todos os trabalhos que você puder ler. Quanto mais você lê, mais você sabe, mais você reconhece qualidade, e mais ideias de qualidade você tem. Tem uma correlação muito clara para mim entre a quantidade de leitura do estudante e a qualidade do trabalho dele. Outra coisa é fazer perguntas grandes. Não faça pergunta o que acontece num rato brasileiro quando ele faz isso versus um rato americano. Tem gente fazendo isso, querendo repetir coisas que já foram feitas, ou perguntas muito pequenas. Foque em coisas maiores, coisas mais importantes. A gente precisa de perguntas grandes, a gente precisa abrir a ciência e fazer essas perguntas maiores. Isso é uma coisa que o Brasil precisa crescer. A gente está fazendo ciência, a gente precisa aumentar essa qualidade de perguntas grandes. Uma coisa extremamente importante, se vocês estão aqui, é provavelmente porque vocês fazem. Namore o seu projeto. Se apaixone por ele, passe tempo com ele, fique olhando para ele, olhe para os seus dados, plota ele de outro jeito, vira de ponta cabeça, pense em outras coisas em cima deles. Vocês vão contribuir muito mais para o seu projeto do que o seu orientador. Tem que ser assim, deve ser assim. Você é responsável por fazer esse projeto o melhor possível. Então, realmente, se apaixone por ele e cuide bem dele. E, finalmente, aproveite. Ser cientista é a melhor profissão do mundo. A gente está sempre fazendo coisas novas, coisas interessantes. A gente está sempre interagindo com gente muito inteligente, muito interessante, de diferentes áreas. E isso é uma profissão que, realmente, eu me sinto muito realizada dentro. E todo mundo que eu conheço, que veio com a vontade de fazer ciência, também é realizado nessa profissão. Isso não é verdade em todos os outros mecanismos da vida. Tem muita falação por aí, ah, mas não dá dinheiro, etc. Você não vai ser rico. Mas também se fala demais. Você não vai ser pobre, você não vai passar fome, nenhum de nós está passando, pelo menos se não piorar muito a situação econômica brasileira. E aproveita esse lado bom, esse lado da gente não ter horários, da gente poder realmente fazer uma coisa que nos interessa. E é isso. Por fim, eu só quero agradecer as pessoas que fazem a ciência no meu laboratório, porque a gente está longe de trabalhar sozinho. A gente tem uma série de pessoas extremamente importantes no grupo. E eu quero destacar o fato que a gente tem uma técnica de nível superior, que é a Camila e Caldeira da Silva, sem a qual a gente não conseguiria fazer esse progresso que a gente faz no grupo. Obrigada. Muito obrigada, professora Alice. A gente vai deixar para ir para comentários e discussão logo em seguida, as três apresentações. E eu gostaria, portanto, de passar para o nosso próximo palestrante e panelista. Então, eu gostaria de convidar o professor doutor Inácio Pôveda, da Faculdade de Direito da USP. O professor Pôveda é professor titular de História do Direito da Faculdade de Direito da USP. Atualmente é o secretário-geral da Universidade de São Paulo. Foi diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP no período de 2007 a 2013. Autor de diversos livros, capítulos de livros e artigos em revistas especializadas de sua área de atuação. Obrigada, professor. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Gostaria de cumprimentar a professora Patrícia, a professora Alice, o professor Glauco, que estão aqui nesta... Não é uma mesa, mas um... São poltronas. Bem, agora o pessoal chama de dispositivo. É um termo, vocês já ouviram isso? Convidamos para fazer parte do dispositivo, esse pessoal de cerimonial inventou essa palavra. Então, isso aqui é um dispositivo. Olha, antes de começar a falar um pouquinho, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem é da área de humanas ou humanidades? Levanta a mão. Muito bem. Tem alguém do direito? Low school? Alguém? Ninguém. Ah, você? Opa! Que beleza. Qual é o seu nome, Beatriz? Que ano que você está lá? Quinto ano. Prazer em vê-la. Bem, então, eu perguntei isso primeiro para me situar, porque nós estamos em um simpósio internacional de iniciação científica. E aí, de repente, o professor Krieger, a professora Patrícia, convidam um professor do direito. Espera aí. Ciência é isso aí que a professora... que a Alicia faz, laboratório, mitocôndria. Direito... Sei lá o que é o direito. Bom, então, preciso explicar que o direito é, sim, uma ciência social aplicada. Depois o professor Glauco também nos falará sobre as ciências sociais. Mas esse comentário que eu estou fazendo me faz lembrar de um episódio que eu gosto de contar para ilustrar o que é a universidade. Nós sabemos que as universidades são, ou a universidade, assim, falando no singular, é talvez uma das instituições mais antigas no mundo ocidental. Ela surge no século XI, na Itália, em Bolonha, enfim. E com, lógico, mudanças, alterações, mas a universidade, enquanto instituição, ela se mantém até hoje. E o nome universidade vem do termo latino que universitas estudiorum. Ou seja, uma universalidade de estudos, de conhecimentos, de ciências. E por isso é que uma universidade, como a Universidade de São Paulo, engloba desde a área de ciências duras, etc., até as ciências da vida, ciências biológicas, medicina, até todo o amplo espectro das ciências sociais, as ciências sociais aplicadas e assim por diante. E o episódio aí que eu queria comentar para vocês, que me chamou muito a atenção, foi uma vez, eu ainda era diretor lá em Ribeirão Preto, e eu recebi um professor estrangeiro, um professor da medicina, por acaso meu irmão, que vinha como professor visitante lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aí eu quis levá-lo para conhecer o campus da USP em Pirassununga, que, para quem não conhece, é um fazendão, são mil alqueires, são 2.500 hectares. Só na rodovia Anhanguera, você andando na Anhanguera, você vai assim acompanhando o campus da USP por 7 quilômetros. Quer dizer, é uma enorme idade. E eu queria levar esse professor visitante da Faculdade de Medicina para conhecer o campus e tal. Então, combinei com o diretor, e eles selaram três cavalos. Eu gosto de andar a cavalo, meu irmão também e tal. E aí deixaram um funcionário da universidade, que é peão, peão no sentido técnico, quer dizer, ele cuida do gado, cuida lá e tal. E a Universidade de São Paulo tem essas coisas, tem esse funcionário que é peão no sentido técnico, até capitão de navio de pesquisa oceanográfica. Então, vocês estão vendo essa universalidade de conhecimentos. Mas aí, então, nós saímos para caminhar pelo campus, a cavalo e tal. E aí, então, o funcionário, muito competente e tal, abria a porteira do pasto, a gente entrou, fechou lá a cerca, e falou, então, olha, professores, isto aqui é uma pesquisa de doutorado. Eu fiquei assim, como assim, uma pesquisa de doutorado? Porque, para o pessoal da área do direito, pesquisa é livro, é biblioteca e tal. Como é que pode, não, umas vacas, um pasto e tal, e uma pesquisa de doutorado? E aí ele explicou, porque era um peão, funcionário muito competente naquilo que ele fazia, ele explicou que não, que era uma doutoranda, que estava fazendo uma pesquisa sobre alimentação de vacas, prenhes na primeira prenhese e tal, 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 tal. Falei, caramba, então existe vida científica fora do direito. Brincadeira, não é? Quer dizer, mas é só para mostrar que, digamos assim, o mundo universitário, o mundo da ciência, é um mundo muito vasto, muito plural, e isso é muito bom. Aliás, uma das maiores satisfações da minha vida, como professor, foi a primeira vez, eu era professor muito jovem lá na Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, e o diretor da faculdade me pediu para presidir a Comissão de Informática. Professor Glauco, eu não entendia nada de informática, aliás, não entendo muito até hoje. Mas era o momento em que a USP estava começando a implantar a USP-NET, lembram disso, Patrícia, Alice? Quer dizer, os primeiros computadores, 286, impressora matricial, quer dizer, e lá fui eu, presidente da Comissão de Informática da Faculdade de Direito. Eu era ainda professor mestre, assistente. Bom, mas nessa condição, foi a primeira vez que eu passei a ter contato com colegas, professores de áreas totalmente diferentes. De repente tem uma médica que é também bióloga e química, bioquímica e tal. Olha só, aqui tem um arquiteto, que coisa interessante. Olha, tem um cientista político, olha, aqui tem um médico. Quer dizer, então você vai vendo que o conhecimento é muito vasto, muito amplo. Eu perguntei para a professora Patrícia, olha, do que se trata? Qual é a ideia aqui? Porque não é de colegiais que você vai falar para escolher a carreira. Aqui todo mundo já, na universidade e até... Então ela me falou, olha, fale um pouco da sua experiência e tal. Bom, então, falando da minha experiência especificamente como professor de Direito, a primeira coisa que eu diria para vocês é que eu, quando estava no colegial, pensava em ser médico. E cheguei a prestar vestibular para a medicina e passei. Mas por uma série de circunstâncias da vida, eu falei, não, eu vou fazer direito. Então, fiz direito e aqui estou. Mas isso significa que eu não acredito que existe uma vocação profissional? Não, claro que não, acho que existe uma vocação profissional. Mas, por outro lado, eu vejo que hoje em dia o conhecimento é de tal sorte, o mundo muda de tal maneira, com tanta rapidez, que a gente também não pode viver em um compartimento estanque. Então, eu estou no direito, mas eu tenho que dialogar com as ciências puras, eu tenho que dialogar com as ciências da saúde, quantos temas jurídicos, por exemplo, hoje envolvendo bioética, envolvendo problemas tecnológicos, por exemplo, internet, etc. Então, essa é uma primeira ideia. Quer dizer, a gente tem uma área, sim, mas a gente não pode se fechar em uma caixinha. E, nesse sentido, o que a professora Alícia falava da curiosidade, num sentido bom, existe uma curiosidade má, que é aquele cara que está toda hora mudando de canal, na internet, quer dizer, o cara não se fixa em nada. Isso aí não vai ficar com dor de cabeça, enxaqueca, e não vai se aprofundar. Mas esse interessar-se, principalmente por essas áreas que são, que fazem fronteira com o seu conhecimento, que têm interfaces e nas quais eu preciso avançar. Bom, eu fiz o mestrado, quer dizer, me formei no Largo São Francisco, na graduação eu era do time de futebol, ainda da classe, a gente ganhava campeonato, enfim. Quer dizer, a gente estudava a sério, mas também a gente curtia a faculdade. E lá no Largo São Francisco, e lá em Ribeirão, quer dizer, nós temos as festas, com cabeça no lugar, sem esse besterol de álcool, desenfreado, de droga, que isso não leva a nada, a nada. Mas a gente se divertia muito. Terminei a graduação e aí comecei a advogar. Mas o meu antigo professor da área de Direito Romano, que era um dos antigos catedráticos, ele falou assim, Inácio, por que você não veio fazer pós-graduação comigo? Aí comecei, fiz o mestrado, doutorado, depois fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Roma, em La Sapienza, voltei, fiz a livre docência, aí já na área de História do Direito, que é afim com o Direito Romano, por fim a titularidade. O nosso modo de trabalhar cientificamente, academicamente, em uma área como o Direito, é um pouco diferente da área da professora Alicia. A gente não tem laboratório. Mas nós temos equipe, sim. Nós temos grupo de pesquisa. Então, por exemplo, quando eu seleciono as pessoas que querem vir fazer mestrado ou doutorado comigo, logicamente eu seleciono pessoas que se encaixam dentro de umas linhas de pesquisa, porque a gente não é charlatão. A gente não fica falando sobre tudo e não fica portando, orientando sobre o que não sabe. Mas eu acabei, então, direcionando para a História do Direito e aí depois cheguei a titular. Paralelamente a isto, por circunstâncias da vida, porque eu prometo que eu nunca fui atrás, nunca procurei, mas foram surgindo na minha frente desafios na gestão universitária. Então, o primeiro pepino que eu tive que assumir, assim, porque o diretor falou, Inácio, preciso da ajuda, foi a coordenação da pós-graduação da Faculdade de Direito, do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito. Para quem não sabe, o programa de pós-graduação da Faculdade de Direito tem 160 docentes credenciados. É um programa só. Dez áreas. São 2.200 alunos de mestrado e doutorado. Então, você gerenciar aquilo, e mais que gerenciar muita faculdade, com porte menor. Tudo bem, quer dizer, aquilo já começou a me valer nos cabelos brancos, e depois eu engatei com o projeto de, como se fosse pouco, começar do zero uma faculdade de Direito, a nova Faculdade de Direito, que depois de 180 anos de existência do Largo São Francisco, então a USP resolveu ter uma segunda Faculdade de Direito no campus de Ribeirão Preto. E para lá eu fui, em 2007, sozinho, literalmente sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, para começar a colocar do zero todos os tijolinhos, no sentido físico e no sentido acadêmico, para montar a Faculdade de Direito, que hoje lá está, que é uma beleza. Aliás, desde que nós formamos a primeira turma, é a número um na prova da OAB de todo o Brasil. Quer dizer, o pessoal do MEC me chamou, escuta, como é que é esse negócio? Explica aí. Vocês fazem uma Faculdade de Direito e já, formando a primeira turma, já pega o primeiro lugar num universo de Faculdades de Direito, como existe no Brasil, de 1.300 Faculdades. Então, foi uma experiência muito boa, aí sim, meu cabelo já ficou definitivamente branco, mas foi uma grande experiência, fico contente de ver aqui os frutos. E, na sequência, quando eu achava que ia ficar tranquilo na minha sala na São Francisco, ia voltar para a minha vida mansa, começou a nova gestão, o reitor, olha, Inácio, será que você pode ajudar aqui como secretário-geral? Então, estou terminando o quarto ano de mandato e chega. Então, agora, eu quero sombra e água fresca na Faculdade de Direito. Mas, olha, eu só diria para encerrar, tem 30 segundos. muitas vezes na vida, as oportunidades, elas aparecem uma vez. Eu podia ter dito não a, vamos assim, a assumir a pós-graduação da faculdade. Podia ter dito não ao projeto da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto ou à Secretaria-Geral. Eu achei que podia encarar. Não foi uma coisa assim, temerária. E não me arrependo. Então, eu acho que é importante a gente ser lançados na vida. Isso, sim, com conhecimento, pé no chão. Sem aventurismo, sem charnatanaria, etc., mas com coragem e sempre procurando fazer o melhor para uma instituição importante e pública, como é o caso da nossa Universidade de São Paulo. Quer dizer, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a USP vale a pena. Obrigado, era isso. Então, gostaria de agradecer bastante ao professor Inácio e passar a palavra, agora em seguida, ao professor doutor Cláuco Arpix, que é professor titular do Departamento de Sociologia da USP, pesquisador do Observatório da Inovação, do IEA USP, e foi presidente da FINEP, na gestão de 2011 a 2015 e do IPEA de 2003 a 2006. Muito obrigada, professor, de ter vindo aqui nos prestigiar. Obrigado, Patrícia, meus colegas de poltrona. Obrigado pela presença de vocês. Veja, eu tenho uma divergência grande com o professor, porque ele, na carreira dele, ficou com os cabelos brancos. eu fiquei sem cabelo, não dei nenhum problema. Eu pelo menos tenho. Então, tem uma vantagem, pelo menos. A discussão, a conversa sobre carreira, é uma conversa que nem sempre é fácil. Parece fácil a gente relatar aquilo que a gente fez. nem sempre com o objetivo da gente se satisfazer, mas tentar colocar algumas referências para outras pessoas. Não é uma atividade fácil, principalmente, porque nem sempre a gente consegue se colocar no lugar das pessoas e compreender exatamente as tensões pelas quais todo mundo passa. Conversar sobre carreira é conviver com dúvida. o tempo todo. Veja, diferentemente da nossa colega médica, eu, com 15 anos, não sabia o que queria fazer. Pensava em ser médico, como professor, talvez como ela. fui prestar vestibular, entrei em física na Unicamp. Não queria ficar no interior de São Paulo, apesar de Campinas ser uma cidade bastante pujante. Prestei física na USP, passei em física na USP, não gostei, fui fazer filosofia. se vocês olharem a trajetória, não tem muita liga. As coisas são muito distantes, os universos são distantes. Não contente com fazer filosofia, acabei fazendo pós-graduação em sociologia, depois eu fiz doutorado em sociologia, fiz a minha livre docência, a titulação, e trabalho já há muito tempo com tecnologia. O mundo dá algumas voltas e as ligações acabam ocorrendo no meio do caminho. Eu não estou aqui para dar conselho para ninguém, não me sinto em condições de fazer isso, mas é sempre bom lembrar que essa convivência com a dúvida não é ruim. A família pressiona a gente para a gente decidir, os amigos pressionam, os vizinhos pressionam, os grupos sociais, a sociedade pressiona. A estrutura da universidade, apesar de se chamar universidade, que lembra alguma coisa universal, ela pressiona a gente a fazer escolas bastante segmentadas, como se o conhecimento pudesse ser dividido. E quem fica dividido é a gente, porque nós gostamos de muita coisa. todo mundo gosta aqui de um milhão de coisas. Pode ser o físico mais especializado, o químico, o advogado, o sociólogo, mas, na verdade, ele gosta de literatura, de cinema, de arte. É um pouco reatando com a origem do conhecimento. Vocês sabem disso, melhor do que eu. Se você pegar os grandes cientistas da humanidade, você vai ter um nome como Aristóteles, que escreveu sobre direito, escreveu sobre poesia, escreveu sobre física. A física de Aristóteles durou mais de dois mil anos. A gente que está acostumado a ter casamentos que duram quinze dias ou quinze minutos, dois mil anos uma teoria durou e permanece. Ela foi derrubada no Renascimento. Então, isso significa você desenvolver atividade duradoura, que consegue ter poder de explicação. Então, eu estou levantando essas coisas para vocês, porque o que eu gostaria de falar é essa convivência com a dúvida é extremamente salutar, desde que a gente saiba tratar a dúvida com naturalidade. A especialização traz avanços gigantescos para a humanidade. A gente mergulha, descobre coisas que o olhar mais geral não consegue ver. Mas ela tem que ser vista com cautela, porque ela precisa, exatamente para definir para onde ela vai olhar, ela precisa conseguir ter uma visão maior, maior, mais ampla, porque a gente vive num mundo, a gente vive em sociedade, a gente vive com outras pessoas. Mesmo quando a gente não quer viver com outras pessoas, a gente vive com outras pessoas. Ou as outras pessoas vivem com a gente. Então, são movimentos muito fortes, sobre os quais a gente não tem controle. Então, a melhor maneira de trabalhar a carreira, de trabalhar as profissões, de escolher as áreas de pesquisa para poder se apaixonar pelos projetos, para poder se apaixonar por aquilo que a gente faz, é não ter medo dessas dúvidas e encarar a dúvida como movimento. É aquele que tem certeza, certeza um pouco avessa e inimiga da ciência. Seja ela qual for a ciência aplicada, ciências humanas, ou as ciências mais hard, a verdade transmite estabilidade. A dúvida é movimento. É disso que a gente precisa. A gente precisa estar permanentemente em movimento. Quando criança, quando adolescente, mais adulto, mais já maduro, mais sênior, mais velho, idoso, não tem hora nem momento para a gente escolher essas coisas. Então, essa convivência com a dúvida, ela tem uma face que é a convivência com o erro, com a falha. Se vocês pegarem, nós trabalhamos aqui na USP com recursos públicos. É muito difícil trabalhar com recursos públicos quando você tem diante de você uma tarefa que tem risco. O que é pesquisa, se não risco? Você formula suas hipóteses, vai testar suas hipóteses, elas podem estar erradas. Você não consegue atingir e captar os seus objetivos, não consegue explicar a realidade, não consegue encontrar e formular caminhos para definir medicamentos, ou ajudar a elaborar fármacos, ou elaborar terapias, ou encarar o mundo de uma outra maneira. a sociedade nem sempre oferece recursos estáveis e a partir dos quais a gente consegue trabalhar com risco. Não consegue. Então, eu não estou incentivando a falha, evidentemente, o erro. Eu estou incentivando a que a gente não tenha medo nem da dúvida, nem do erro. É a maneira da gente conviver melhor com as escolhas que a gente faz. E não ficar muito arrependido. Veja, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu me arrependo de muita coisa pequena, mas, do ponto de vista de carreira, eu acho que a minha formação ganhou com cada passo que eu dei. Cada um deles. E mesmo a minha vontade e disposição de fazer física, quando era adolescente, ela acaba tendo uma contrapartida, de uma interface muito grande com o que eu fiz e com o que eu faço hoje. Eu mexo muito com tecnologia, manufatura avançada, indústria 4.0. É outro departamento. É quase que difícil você encaixar naquilo que se chama sociologia. Então, a gente vai trabalhar impacto, sobre mercado e trabalho, a maneira como essas tecnologias modificam o emprego, que tipo de qualificação você precisa, o que está mudando na cabeça, o que tem que mudar nas universidades. As universidades são muito lentas. Nós somos muito mais ágeis. Pouca gente se baseia em livros hoje. Nós temos que ler muito, é verdade. Mas, hoje em dia, mais do que ler, nós temos que saber selecionar. Porque tem um universo à disposição da gente que nem sempre é saudável. Se vocês ligarem qualquer tablet e o seu computador, a internet oferece um mundo, mas é um mundo que tem coisas excelentes, lindas, delicadas, suaves, e também tem tudo o que vocês quiserem de ruim pela frente. Então, se vocês não tiverem, não conseguirem escolher, selecionar filtros, pessoas para confiar, autores ou autoras, a partir dos quais vocês têm alguma referência, que dê um pouco de estabilidade para vocês, fica difícil, inclusive, navegar na internet. Ou então a gente reproduz, como um papagaio, reproduz as bobagens que a gente está acostumado a receber, como se os memes que a gente vê ou assiste fossem ciência, tivesse alguma relação com a verdade. Então, essa é a minha trajetória, que eu poderia falar para vocês é nada mais, nada menos é não tenho medo nem da dúvida, e não tenho medo de falhar ou escorregar, mas acreditem naquilo que vocês estão tentando. Percebam os seus instintos, sigam as suas intuições, e aprendam a confiar nas pessoas e a desconfiar de um monte de outras. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Glauco. Antes de passar a palavra a vocês e abrir para comentários, eu vou pedir para que, quando vocês o façam, se apresentem, para que a gente identifique a área de onde vocês vêm. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o público aqui. Quantos de vocês que estão agora na universidade pensam em continuar e fazer pós-graduação depois que vocês terminarem? Seguir a carreira científica? Levanta a mão para mim. Muito bem. Uma boa porcentagem. Porque a gente também tem que dirigir aqui a nossa discussão para aqueles que vão querer continuar na carreira científica, fazer pós-graduação, aqueles que vão atuar profissionalmente, mas que a ciência é muito importante também para direcionar esse nosso treinamento. Nós tivemos aqui a apresentação da professora Alicia, que mostrou a sua vocação já desde cedo para ser bioquímica e mostrou também a sua trajetória, aquilo que ela fez, o que ela contou e o que ela acha que é importante para a formação de alguém que vai diretamente trabalhar com pesquisa na bancada, no laboratório. Nós tivemos uma mensagem muito forte do professor Poveda sobre a importância de não perder as oportunidades que aparecem na nossa vida. Olhar para elas e não ter medo de enfrentar e realmente olhar para elas com carinho e seguir. não ter medo da dúvida, professor Flauco, dos erros, seguir as nossas intuições. Isso é muito importante na nossa trajetória. Acho que são mensagens muito importantes que eu gostaria de salientar e para que abrisse a discussão com vocês. Então, eu convido vocês a conversar com os nossos panelistas. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos várias pessoas com microfone aqui. Primeiramente, parabéns. Obrigado por compartilharem um pouquinho da experiência de vocês. Meu nome é Matheus, faço engenharia mecânica em São Carlos, na Escola de Engenharia. e o professor Glauco comentou um pouco, o professor Poveida também, sobre a universidade ser um universo de conhecimentos, mas que às vezes a estrutura acaba direcionando para uma especialização. Como, talvez, diante dessa estrutura que tende para a especialização, como você poderia, como a ideia de vocês para conseguir romper um pouco dessas fronteiras das áreas de conhecimento e conseguir ter uma visão mais ampla e trabalhar de forma mais interdisciplinar? Eu acho que tem dois pontos nessa sua pergunta. Um ponto é que trabalhar dentro da sua área e contribuir para ela é muito importante. Na verdade, a ciência só é feita por um grande número de pessoas pelo mundo afora. Aquele mapa metabólico enorme que eu mostrei, obviamente, não foi uma pessoa que fez, é um conjunto de pessoas. Então, você pode fazer perguntas grandes, perguntas boas, mesmo mais ou menos dentro de uma área. Aí tem a interdisciplinaridade que realmente é muito importante também, que algumas pessoas vão fazer, não necessariamente todas, e que pode ser estimulada. Quem vai fazer isso? Quem tem interesse e quem é bom nisso? A USP foi pioneira em criar um curso para formar cientistas interdisciplinares, que é ciências moleculares. Isso é uma maneira de fazer. A outra é você se tornar interdisciplinar. Faça disciplinas em outros lugares, aprenda, leia livros de outras coisas e ganhe um conhecimento que mais ninguém tem. Isso vai te ajudar no futuro, porque você vai ser um cientista muito especial e vai ser mais querido por outras pessoas por causa disso. Obrigada. 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 A sua questão é chave para todo mundo que se preocupa com a produção de conhecimento novo. As coisas estão mudando muito. A digitalização da sociedade, da economia, ela atinge brutalmente a produção científica. Isso não era assim há 30 anos atrás. as condições em que a gente produz conhecimento hoje, elas são muito distintas do que eram produzidos ontem. A questão interdisciplinar, ela está muito mais presente hoje do que ela presente hoje. Ela sempre foi necessária. Visão de vários ângulos. Mas hoje a questão é muito mais forte. Eu dou um exemplo bem concreto para vocês. Eu estive recentemente na Califórnia, em Stanford, na Universidade de Stanford, para tentar contato com um corpo de professores da área de engenharia de computação que trabalhavam com economistas, com sociólogos, psicólogos, antropólogos. e o debate todo era o seguinte, como desenvolver algoritmos para fazer leitura de imagens de satélite que são disponíveis, a NASA coloca à disposição, não só a NASA, outras instituições também colocam, como você lê, já que você tem recursos completamente distintos para ler a mesma imagem que existia, que foi tirada há mais tempo, há tempos atrás, para ler e identificar bolsões de pobreza, por exemplo. Você tem que instruir o algoritmo, você tem que treinar, isso é a linguagem de quem trabalha com aquilo que machine learning, certo? o que significa isso? Você tem que falar, olha, tem que ter concentração de madeira, bom, mas não é uma mansão que tem uma casinha de madeira, você vai ter que descrever que à noite não tem luz, então você vai descrevendo e vai montando o trabalho, foi assim que eles trabalharam, para você conseguir ter um algoritmo que capta esses itens. A mesma coisa na área de dengue ou outro tipo de doenças infecciosas que acabam tendo por base água estagnada, a proliferação de mosquitos ou de perilongos, todos eles, o problema não é que a interdisciplinaridade era desejável, ela era desejável, mas mais do que isso, ela era necessária. Eles não conseguiriam fazer se não fosse a partir da junção de várias visões e de várias especialidades. O engenheiro de computação não foi treinado, não foi qualificado para encontrar isso, assim como o sociólogo ou o psicólogo, o antropólogo ou o advogado, eles também não foram treinados para fazer e trabalhar com algoritmo ou para ensinar os algoritmos a identificarem coisas novas que eles não estavam conseguindo identificar. Então essa realidade toma conta um pouco da universidade hoje. A estrutura departamental que nós temos de departamentos que são estanques por mais que todos os professores digam que não são, elas são, e elas levam a gente a olhar as atividades de uma outra maneira, porque as agências que financiam a universidade pedem para a gente registrar os nossos orientandos naquela unidade para dizer que a nossa produção científica diz respeito àquela unidade. Então tem uma série de outros componentes que não são os componentes da geração de conhecimento que orientam a vida da universidade. Mas, num certo sentido, a estrutura universitária, inclusive a da USP, que foi pioneira, como bem lembrou a professora, ela atrapalha a interdisciplinaridade. Não é um obstáculo que você não consegue superar, mas ela atrapalha. Por isso que a ideia de você construir núcleos mais abertos, institutos, que existem vários, ela procura exatamente superar as condições e melhorar o ambiente para você produzir ciência e conhecimento novo hoje. Então essa questão é essencial. Ela diz que as universidades têm que se modernizar, senão elas não vão conseguir conversar com vocês, porque vocês estão fazendo a iniciação científica hoje, mas vocês são os pesquisadores, já são pesquisadores a partir de hoje. E vocês vão enfrentar essas paredes, esses obstáculos, cada vez mais. Então as universidades têm que se repensar. Essa relação interna, a maneira como ela se estrutura, que é a mesma relação que ela tem que ter com a própria sociedade. Ela tem que estar aberta, assim como os departamentos têm que se abrir para o restante das outras disciplinas, outras áreas. A universidade tem que se abrir à sociedade. Parece fácil, não é. É muito difícil. Parece simples, não é. Então as relações da produção de conhecimento com a economia, com o desenvolvimento do país, a gente não está vivendo dentro de uma torre de marfim, a gente não está isolado, tudo isso que a gente diz, ninguém quer isso, é exatamente o que acontece, na maior parte das vezes, em praticamente todas as universidades do mundo. Tem algumas que estão mais à frente, mais avançadas, outras não. Nós temos muito feijão com arroz para comer ainda aqui no Brasil, porque desse ponto de vista nós estamos ainda atrasados. Mas tem muita gente que tem cabeça aberta e que eu acho que vai fazer a diferença. mais uma pergunta ali? Boa tarde, meu nome é Vinícius, sou do curso de Engenharia Agronômica da Exalc, em Piracicaba. Minha dúvida é a seguinte, dentro da minha área, eu acredito que outras áreas também, a gente percebe uma sede muito grande das empresas que acabam influenciando sobre as pesquisas. gostaria de saber se é possível uma rota alternativa para gerar conhecimento, mas de uma forma que seja aplicada, ou seja direcionada para quem realmente precisa, e não só por questões financeiras de alguém que esteja financiando. Deu para entender? Obrigado. Primeiro, eu queria dizer que a minha experiência é bastante diferente. Eu faço ciência absolutamente desinfluenciada de empresas. Elas não têm nenhum tipo de influência sobre o trabalho do meu laboratório. Então, acho que experiências variam dependendo com o que você trabalha. Segundo, você está falando de ciência aplicada, e ciência aplicada certamente é importante. Mas eu quero fazer uma apologia à ciência básica. Porque não tem ciência aplicada sem ciência básica. A ciência aplicada é uma consequência da ciência básica. Se a gente não conhece mecanismos básicos novos, a gente não vai ter aplicações novas, a gente não vai ter aonde procurar por novas aplicações. Então, a gente precisa do todo. E essa conversa que tem muito, especialmente na nossa classe política, tem que parar de estudar coisas que não têm aplicação, é uma besteira, enorme, porque você só vai descobrir coisas novas se você procura coisas novas. Se você já procurar o aplicado, você já está procurando coisas muito bem desenvolvidas, e o realmente novo vai te escapar. E todo o país que saiu de crise, todo o país que se desenvolveu, investiu pesadamente em ciência, em todas as áreas, incluindo ciência básica. É isso que a gente precisa fazer. Até porque os custos da básica são muito menores que a aplicada. Não tem falta de estímulo ao aplicado, tem bastante. Onde está faltando reconhecimento, eu, na minha opinião, acho que é a básica. Vinícius, eu diria o seguinte, eu acho que o que a professora Alicia disse, e o que você falou, não são coisas que se contrapõem. Até porque a universidade, justamente por ser uma universalidade de saberes, de conhecimentos, ela tem tantos matizes, tantas áreas que você tem, desde ciências, como ela falou, básicas, e na perspectiva da ciência básica, que eu assino embaixo, até essa questão da ciência aplicada, até a questão das ciências sociais, até a questão da... Então, eu acho o seguinte, eu acho que, por um lado, e principalmente no que diz respeito à ciência básica, eu lembro sempre do professor Zago, que é um grande cientista, médico, hematologista, mas quando nós tivemos aquele problema da Zika, ele comentava, ele dava esse exemplo, olha, aqui na USP tinha uns pesquisadores trabalhando, não sei, no ICB, com um vírus, uns negócios, ninguém sabe, para que serve esse negócio, é um negócio lá da África, sabe? De repente, apareceu aqui a epidemia da Zika e, pum, rapidamente, nós conseguimos, universidades, nossos pesquisadores, dar uma resposta para um problema que se tornou um problema endêmico, um problema social. Então, eu acho que a ciência básica, ela tem o seu papel fundamental, importante, o seu caminho. A ciência aplicada, ela também tem o seu caminho e é importante. Eu diria que, mais do que olhar para os anseios do mercado, que também, eu não demonizo o mercado, eu acho que o mercado também tem as suas, é um player, dentro do contexto social, portanto, eu acho que está tudo bem. Eu acho muito bom que uma empresa ofereça recursos para que um grupo de pesquisadores entre a universidade e possa pesquisar não sei o que, questão tecnológica, acho ótimo. Mas eu acho que também nós precisamos ter uma grande sensibilidade social, principalmente por estarmos em uma universidade pública que é sustentada com recursos do contribuinte. E sensibilidade social significa também, na hora de direcionar pesquisas, na hora de pensar, e não ficar pesquisando, aquele exemplinho bobo que sempre é o sexo dos anjos. Quer dizer, pesquisar um negócio e falar, bom, está bom, mas, perdão? Isto, perguntas grandes, como falava a professora Alicia no começo. E quando eu digo sensibilidade social, também eu estou me referindo a olhar para as necessidades da sociedade. Por exemplo, na área médica. Eu não entendo nada, Alicia é médica, mas, enfim, eu sei que pode ser interessante você pesquisar determinadas doenças, que não sei o que. Agora, existem as chamadas doenças negligenciadas. Que num país como o Brasil, com desigualdade, é importante, alguém tem que pesquisar, sei lá, não vou dar exemplo aqui, porque posso falar, fala uma doença negligenciada na área médica, Alicia. Chagas, igas, mas isso é coisa de pobre. Quer dizer, quem é que vai gastar dinheiro? Qual é o laboratório que visa lucro e não está errado? Porque vai gastar dinheiro para... Mas a universidade tem essa responsabilidade social. Então, eu acho que são circunstâncias... Na tua área, por exemplo, Vinícius, olha, o trabalho que a Exalc faz, tudo que a Exalc já fez para o desenvolvimento do Brasil, o pessoal fala da Embrapa, a Embrapa é Exalc. Todos os pessoal da Embrapa sabem que quem fez a Embrapa foi a Exalc, foi a USP. E o que a USP, através da Exalc e Embrapa, fez, por exemplo, para todo o problema da segurança alimentar, não só no Brasil, mas no mundo, e assim por diante. Eu não acho errado, com 160 laboratórios que existem dentro da Exalc, que muitas pesquisas sejam direcionadas a alguma necessidade concreta, a alguma demanda do mercado, mas também essas necessidades que eu mencionava com sensibilidade social. Acho que é espaço para tudo em uma universidade do Porto da USP. Boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu sou também da Exalc, eu faço ciências biológicas lá. E a minha dúvida é em relação que a gente percebe que a produção de conhecimento, a ciência em si, ela está muito relacionada com questões políticas, econômicas, sociais. E a gente percebe que o momento que a gente está vivendo hoje na ciência não é um momento tão favorável. Muitas universidades estão passando por dificuldade financeira. Talvez a gente não sinta isso de uma maneira tão intensa na USP, mas várias universidades federais, estaduais, elas estão passando por um momento mais difícil. E eu queria perguntar para vocês se durante a carreira de vocês vocês tiveram momentos também com complicações políticas, econômicas, como vocês lidaram com isso, e se vocês podem dar algum conselho para o pessoal novo, o pessoal agora da iniciação científica, para lidar com esses fatores que fogem um pouco ao nosso controle. Basicamente isso. Olha, eu não conversei com os meus colegas de poltrona aqui, mas com certeza todos nós passamos por situações muito difíceis em nossas trajetórias. quando eu fiz USP, o Brasil vivia uma ditadura muito forte, você não conseguia, em especial na área de ciências sociais, em que a contestação era mais intensa, a repressão política e social era muito forte. A gente não tinha como confiar em ninguém que estava do nosso lado, professores sendo caçados, afastados, a USP sofreu perdas muito grandes naquele período, que na verdade nunca acabam se manifestando, as consequências não se manifestam no dia seguinte. Não se manifestam depois de 15, 20 anos, quando você percebe que tem um hiato, você não tem mais uma geração de gente que está produzindo, que está oferecendo teorias explicativas melhores, mais encorpadas, mais robustas. Então, eu vivi assim como eu, vários outros viveram essa época muito forte. em que a situação política constrangia a gente. Confesso para você que não esperava, depois do movimento de redemocratização do país, não esperava viver a situação que nós estamos vivendo hoje. Do ponto de vista da ciência, é uma tragédia. Eu fui presidente do IPEA, o IPEA é uma instituição, um estudo de pesquisa econômica aplicada, 800 economistas, e eu, sociólogo, presidindo o IPEA durante quatro anos, um órgão de planejamento, um órgão do governo federal, na época, ligado ao Ministério do Planejamento, e vi situações muito difíceis, em especial no começo do governo, em que havia uma situação na economia ruim. Depois fui presidente da FINEP, que é uma espécie banco de tecnologia. Tive contato muito grande com a imensidão da pesquisa brasileira, com as universidades e com as empresas. Dá para a gente ver aquilo que tem de avanço e dá para a gente ver muito aquilo que a gente tem de atraso. Muito atraso. Então, a situação que nós estamos hoje é muito ruim do ponto de vista da ciência. O financiamento é raríssimo, as universidades estão amínguas, têm razão, elas estão sentindo dificuldade, e nós vamos perceber, assim como durante a época de ditadura militar, por outros motivos, nós vamos perceber as consequências disso nos próximos 10, 15 anos. Porque a nossa ciência, a nossa pesquisa, a nossa pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas, a maneira como a gente faz inovação, desenvolve tecnologia, a gente vai sentir isso, porque enquanto o mundo está acelerando, não é que nós estamos desacelerando, nós estamos andando para trás, em várias áreas. Isso é uma pena. O que eu posso falar para você, ou para vocês, o Brasil é maior do que isso. Ainda que a gente vá sentir muito as dores dessa situação, o Brasil é maior. Então, não perder a confiança num país que tem gente qualificada. É só olhar a elite acadêmica brasileira, entende? É formada nas melhores universidades, nós não ficamos devendo nada para ninguém, só que nós ficamos devendo porque você tem um sistema político que se desagrega, tem uma economia que não consegue, tem dificuldades para se lanchar, tem problemas de toda a ordem, de corrupção, morais, são problemas que atingem a gente brutalmente. Agora, a ideia é continuar fazendo o trabalho da gente, não podemos desistir, porque a produção de conhecimento é o que mantém a gente vivo. A produção de alguma coisa nova é o que movimenta, é você encarar as suas dúvidas, mesmo aquelas sobre o país, mas de tal forma que a gente consiga não se abater por elas. É o que eu poderia falar para você. Não é fácil, mas acho que é o único caminho. Se eu puder acrescentar, eu achei excelente o que você está falando, só saber que não é só Brasil. Você sabe qual é o índice de aprovação de um projeto de pesquisa nos Estados Unidos, na minha área, é menos de 10%. Todo cientista é multirejeitado. Todos nós fomos rejeitados muitas vezes, mas o que vocês veem são as vezes que a gente teve sucesso. Ter persistência é muito importante. E a outra coisa é se destacar. Se você é competitivo consigo mesmo, não contra os outros, e faz o melhor de si, você está melhorando as suas chances sempre e você está melhorando o país junto. E talvez complementando, eu gostaria de falar o seguinte. Nós sabemos que são necessários recursos para o desenvolvimento científico, tecnológico, etc. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, de maneira geral, porque no Brasil somente as universidades públicas, com exceções, é que se dedicam à pesquisa. As universidades particulares, na sua grande maioria, são mais, digamos assim, centros de ensino, onde se forma, tem um papel importante também, mas pesquisa mesmo, até porque demandam recursos vultuosos, é mais feita nas universidades públicas. E aí eu diria o seguinte, eu acho que, por um lado, talvez a nossa fórmula de depender exclusivamente do dinheiro público esteja um pouco esgotada, porque a situação do país como um todo, e não é só o Brasil, como o professor Alícia falou, quer dizer, está difícil, então nós temos que ter essa preocupação de procurar recursos, por isso que eu acho que a interlocução com o mundo da empresa é importante. Tudo bem, sem perder a autonomia, a independência, ok, ok. Mas eu acho que um outro aspecto importante que é a questão da gestão. Então, você pega uma universidade como a Universidade de São Paulo, você falou que nós ainda até que estamos razoáveis, é, é, comparado com as federais, vejam a UERJ, eu estive semana passada dando uma palestra no Rio, a UERJ acabou de começar o ano, estamos em outubro e já entrou em greve. Quer dizer, daqui a pouco acabou a UERJ, e a UERJ era uma boa universidade pública, mas é um problema de gestão. E o problema de gestão, eu sempre achei, é um problema para profissional. Muitas vezes nós, professores, somos alçados a um cargo de gestão, mas não somos gestores. Alguns poderão ter mais jeito, outros menos, alguns poderão se dedicar com mais seriedade, outros menos. Agora, eu acho que o problema de gestão na universidade como um todo, o problema de gestão no laboratório, que a professora Alicia tem o seu laboratório, ela sabe muito bem, tem que fazer conta na ponta do lápis. Mas eu acho que também, talvez tenha chegado o momento de deixar um pouco uma atitude passiva, de dizer, ah, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E realmente correr atrás, por quê? Porque o mundo mudou, e nós não podemos mais ficar esperando aí que o dinheiro caia do chão, do céu, perdão, para o chão, para podermos trabalhar nas nossas pesquisas. Aplausos. 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 Aplausos.